Fala galera do Clash, seguindo aí com os soviets. É a musiquinha que dá a entrada. E vindo lá agora com as capinhas que eu falei, vai ter uma legenda aí. Nessa daqui você vê que é Clash of Clans, você vê lá que é CV9 e também tem CV9 aqui na capa, então não tem como errar. Então agora é uma coletânea aí que eu fiz na visita de alguns clans que eu tive agora na semana passada. Que são os ataques de CV9 e dos Brazucas. Já mostrei dos gringos do No Life Crew 2. Agora vamos para os Brazucas e eu vou buscar mais ataques diferentes. Ou até normais, como a gente já visto, mas para poder prestigiar os clans brasileiros aí. Começando com o Gabriel Paiva do área BR War. Olha aí, a vilinha aí não tá... O pessoal do BR Prior Respect fez muitos layouts de anti-PTI para CV9. Vamos ver se eles disponibilizam para a galera. Acho difícil, mas vou tentar aí falar com eles. E aí começa ali ó, o Gabriel, ele lança primeiro o golemzinho, já chamou as armas, depois lança agora os magos. E depois lançou um terceiro golem ali ó, naquela disciplina de vai devagar, devagarinho lançando as tropas. Lançou ali Bruxas com P.E.K.K.A. O P.E.K.K.A. foi para o lado oposto ao centro da vila. O rei e a rainha, graças a Deus, entraram ali onde tinha que entrar. E vamos com a música aí de fundo, é Sky City 2013 aí, da No Copyright Sound. Busca a lote de dias que eles têm música. E viram ali ó, os golems já pularam bonitinho. O outro golem que já sido o primeiro lançado tá chamando a atenção do Lava Round ali. Nessa hora ali já tem o rei dando pancada no rei e adversário. Já entrou ali noquele quadrante que tem as X-Bestas, a Torre dos Magos e Tesla. Olha ali ó, metendo fogo, a rainha foi para o lado certo. Que bom para poder destruir aquela X-Bestas lá, senão ia ficar destruindo as tropas. O Lava já foi para o saco, os Lavinhas estão sendo destruídos. E o P.E.K.A. veio aqui pelas beiradas Mineirinho legal ó. Ele jogou uns últimos magos aqui, vendo que o P.E.K.A. ia chamar a atenção das armas para dar um fôlego maior ao P.E.K.K.A. Bem cadenciado esse ataque do Gabriel. E parabéns Gabriel, ótimo ataque. Ele foi ali agora a rainha, ele já destruiu o centro da vida. Os maguinhos e as bruxas vão distraindo. Os golems agora vão dar aquela puxada boa nas armas. Enquanto a rainha e os magos ali dão o último suspiro de destruição né. Então assim, ele começou com dois golems e lançando os magos. Depois lançou o terceiro mago. Depois o P.E.K.A. não obedeceu, não foi para o centro, foi para o fora, foi até bom. E por último ele lançou ali mais maguinhos acompanhando os P.E.K.K.A. O P.E.K.K.A. para poder destruir maior quantidade de itens possível aqui do lado de fora dos muros. E a rainha ali ficou bem protegida pelo golem. O golem seguiu o caminho certinho. Então como eu já falei em outros vídeos. Quando você espera o golem andar. E ele anda para o lugar que você planejou. É um sucesso total. E aí o Gabriel Paiva teve um sucesso pleno aí no ataque dele. Trazendo três estrelas para o clã. E como a diferença da vitória do área BR War para o BR Prior Respect foi de uma estrela. Cada estrela conta e um PT é sempre bem-vindo nessa hora que os clãs são muito nivelados e muito tops. Parabéns. Vamos agora para o Luke John do BR Prior Respect também. Vamos prestigiar os clãs aí brasileiros que estão atacando bem aí de CV9. Estratégias boas. Nesse caso ele está indo com o golem lava. Vai fazer aquele ataque bacana que alguns CV10 estavam fazendo no passado aí. Que o objetivo era lançar o golem, os heróis. E os heróis conseguirem detonar. Defesa antiaérea, rainha adversária, uma ex-besta e se possível uma tesla. Uma inferno. Como aqui não tem inferno. Ele vai destruir o máximo que ele puder aí. De armas que estariam atrapalhando o ataque aéreo que vem posterior a essa primeira etapa do ataque aí. O golem já entrou, o rei vem. A rainha não veio primeiro, então isso já dá um atraso no ataque dele. O importante era a rainha entrar primeiro que ela vai nessas tropas aéreas e o rei não fica exposto a esse dragão aí. O rei vai em direção à rainha, que era o objetivo. Vamos ver se cumpre o objetivo. A rainha foi para o saco. Aí a ex-besta vai para o saco também. Então o rei vai cumprir o objetivo dele. Veio outro rei adversário quase que ele vai também para o saco. Vamos lá, pancadaria rodou. Afinal foi o rei do atacante que dançou. Mas ele já conseguiu a rainha, já conseguiu a ex-besta, vai conseguir agora a defesa anti-aérea, que era o que eu queria. E ele também. E agora ele já lança o lava ali seguido, você viu? Ele conseguiu a defesa anti-aérea e já mandou logo o lava, porque já tinha ex-besta e rainha dançado. Então o ataque vai ganhar sustentação, velocidade. Olha aí, abri agora para você ver. Um lava lá, outro lava aqui, o terceiro lava aqui abrindo os balões. Ele ainda aguarda ali três balõezinhos para o final, para ver para onde ele vai precisar botar. Vai ter mais um furo ali na meio, que agora lançou os três balõezinhos aqui em direção àquela. Tesla ali também, aquele magos e aquela torre de arqueira ali. Tem uma defesa anti-aérea no final, que o lava tinha que passar à frente ali. Olha lá, ele passou à frente, protegeu, estourou na hora. Então a defesa anti-aérea vai perder um time ali. Enquanto isso ele vai na última arma possível de atacar a aérea e foi embora. Ataque muito bem planejado pelo Luke John. Parabéns Luke John, parabéns aí ao BR ProRespect por todos os seus ataques. Por tudo que a gente viu nessa guerra aí, eu gostei muito da guerra de vocês. Mas uma guerra de dedicação, todo mundo atacou, não teve ninguém dando aquele furo com o clã. Então mostra porque vocês estão lá entre os top BR, no ranking brasileiro de melhores flãs e melhores atacantes. Parabéns pelo ataque, Luke John. Vamos agora com Polinésio do War Kings BR. Em vez de ter esse clã disfarçado, ninguém sabia que era eu. E eu busquei alguns ataques que eu achei interessantes. Essa vila, o atacante, ele isolou as ex-bestas, a rainha e o castelo do clã. E ele botou em volta todas as armas de defesa e itens. Então poderia dar uma estrela, mas a segunda seria cruel. Então ele vai ali, liberando geral as tropas. Um do golem foi para o lado, outro golem foi para o outro. Sai do castelo dragão e balão. Ele botou bastantes bruxas ali, que estão fazendo estragos junto com os pecas e o rei. E do lado de cá está a rainha com o golem, outro peca e os maguinhos. Então espalhou bem. Então vamos ver quem chega primeiro do outro lado. Qual a potência de ataque. A rainha está vindo aqui com o peca destruindo. O rei lá com dois pecas. Tem dois pecas ou tem um? Tem um peca e um golem também. Golem de escudo e vindo embora. As tropas do castelo já foram destruídas. Então eu dei uma atrasada lá naquele grupo de lá, da direita lá de cima. E eles vão seguindo firmes e fortes aí. O rei ainda não usou o feitiço de fúria. Rei 20, rainha 12. Ele tem uma cura ali que vai ser estratégica para ele também. Tem o pulinho que vai linkar as tropas aqui de fora, lá no meio da vila. E é isso. A estratégia foi muito bem montada. Eu achei bem interessante esse ataque. Porque ele conseguiu fazer com que tropas fossem para o lado e outras tropas fossem para o outro. Mas mantendo a defesa do golem. E ao mesmo tempo mantendo também a proteção da rainha aqui com a peca e com o golem também. Golem nível 3 de um lado, golem nível 5 do outro. O peca foi lá conferir o último itemzinho que tinha lá em cima. Poderia ter jogado um mago para ganhar mais fôlego. Mas foi até bom. A rainha agora já foi destruída. A adversária pulou a rainha, pularam as tropas, pulou o rei. Vamos pular dois pecas ali. Vai todo mundo em direção centro. Agora para finalizar essa destruição aí. Uma vila parecia bem montada. Mas quando tem um olho, o atacante tem um olho bom. Polinésio do War Kings BR. Também um clã top BR aí. Mandou fogo neles. E trouxe aí garantindo aí 3 estrelinhas para o clã dele. Nas guerras aí que estão sendo vividas, venciadas semanalmente. Para muitos sem parar. Non-Stop Wars. Direto guerra, direto estratégia, direto aprendizado. Algumas vitórias, algumas derrotas aí que ensinam bastante coisa para o clã. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A estratégiazinha. Ele botou aí 4 bruxas, 15 magos, 2 golems ali e 1 golem no castelo. Vamos agora com o terremoto sendo usado aí no CV9. Começou ali o CV9 destruindo já aquela lateral da vila. Vamos agora com o Derleonar, que é do War Kings BR também. Clã entre os tops BR também. Pode conferir lá. Eu estou visitando vários clãs tops. Como vou visitar clãs também que não estão entre os tops. A minha intenção é diversificar o volume de ataques. Estratégia e prestigiar os clãs brasileiros. Ele começa ali pela lateral que ele mesmo abriu lá com o terremoto. A rainha veio por fora, não foi por dentro. Os dois P.E.K.K.A.s já vieram para cá. Eles vão voltar ali. Não, eles foram agora abrir o muro mesmo. Então essa atrasadinha pode ser crucial, mas no caso aqui não foi. Foi bom. Ele vai seguindo ali em direção ao centro da vila. Vai poder destruir todo aquele miolo ali que tem as armas mais potentes. Para depois vir só pelas beiradas. Olha quantas. Abriu 4 T.E.S. em cima do rei ali. Tem também Mago. Tem P.E.K.K.A.s. É o terror dos P.E.K.K.A.s, essas T.E.S.K.K.A.s aí que sobem. Eles vão destruindo. Já foi o centro embora. Foi mais uma. O Golem suga ali para ele toda a potência da T.E.S.K.A.s, mas tem um P.E.K.K.A.s ali também para destruir. Destruiu. Tem mais uma T.E.S.K.A.s para finalizar um X-Besta. Se fizer aquela saída do rei ali do Burburinho para ir em direção ao lado de fora ajudou bastante esse ataque. Porque se ele ficar ali ele ia ficar batendo com a cara no muro também. Ele veio por fora com os Magos. Deu um punch no ataque ali. O rei é forte. 25. Ele vai agora ainda ali com as forças que restam ainda destruindo os últimos itens de guerra ali. De ataque, a defesa, ante o ataque do Derlonianar. Derlonianar, pô. Derlionar, meu Deus do céu. Américo está burrinho hoje, hein? Vamos lá, galera. Narrando mais um vídeo aí de CV9. O ataque do Derlionar, do War Kings BR. A estratégia dele foi bem bacana. Mas assim, o que eu vejo é que os caras estão com muita estratégia e muito timing. Não adianta só ter as tropas certas e os feitiços certos. Mas lançar tudo na hora certa traz aí o grande diferencial e a vitória para o clã. E nesse caso, três estrelinhas aí. Parabéns, Derlonar. Desculpa o erro do seu nome, mas às vezes é muito nome para poder falar. Lucas Rudds. Lucas the Rudds. Ele vai agora no ataque. A vida não está tão full assim. Mas ele também está indo ali só com a rainha. Não vai nem com o rei. Ele está usando corredores, gigas. E vai usar ali no castelo dele. O que vai sair? Vamos lá. Seguindo com o ataque aí do meu amigo Lucas. Então ele fez um ataque diferente. Sem rei. Só com a rainha. E no castelo saiu um golem 5. Golem 5 aí. Já chamou as tropas do castelo. E ele vai bombando ali. Os ataques para poder entrar. Tem que ver que tem muito item para o lado de fora. E muito murinho protegendo armas. Então tem que ter um ataque bem estruturado aí para ter êxito nesse ataque. E a galera do BR Private Specs tem atacado muito bem. Eu vi os vídeos lá da guerra. Os dois lados. A área BR War. E o BR Briar Respect foram assim uma aula de ataques. Bons ataques. Muito terremoto sendo usado. E espero que vocês gostem aí dos vídeos que eu estou subindo. Vou tentar trazer CV6, CV7, CV8. Já estou visitando os clãs. Se preparem que vem muita novidade. Trazendo um vídeo de CV10 aí do Facção Central. Vou visitar o BT3 a pedido deles aí. No próprio Facebook lá pediram. Como vou visitar mais uns 3 ou 4 clãs aí até o final da semana. Para trazer 2, 3 vídeos. Eu vou mesclar os vídeos. Senão vou fazer muito vídeo para muito clã. Vai ficar muito complicado. Então vou trazer o melhor de CV10 de vários clãs. O melhor de CV9 de vários clãs. Vai ser uma mescla aí de visitando clãs. Muitos ataques. Eu vou prestigiar sim vários clãs no mesmo vídeo. Tá bom? Não fiquem chateados. Mas é o que vai dar para fazer. E assim você vai estar com seu ataque aqui. Quem sabe divulgando o seu clã. Estou convidando aí a galera para o... Quem quiser visitar os clãs. Está aberto. Vai lá. Mas sempre com aquela vontade de ficar. Não de espionar. E também prestigiar ali os requisitos que são solicitados pelo clãs. Essa estratégia aí do meu amigo. Ele foi com os corredores muito bem lançados aí o Lucas. E ele mesmo só com a rainha. Conseguiu aí ter êxito. Por quê? Porque ele fez a estratégia certa na entrada aqui. Que ele destruiu bastante êxito para os corredores. Sobrou pouca coisa. Já detonaram o rei. E agora vamos fazer aquela linha para final aí. Ele usou 4 curas. Então foi diferente daquilo que a gente está acostumado. Que são 3 curas. Fúria. E o famoso ataque com o rei e rainha. Ele foi só com a rainha. Foi com 4 curas. E fez um ataque em uma vila que estava... Para quem joga CV9 não estava tão difícil. Mas sem o rei já fica mais difícil, né? Então parabéns aí, Lucas. E agora tinha um ataquezinho aqui do No Life Crew 2. Ele não vai ser um 3 estrelas. Mas vai ser para quem está fazendo um pushzinho. Farmando aí os gigas sendo usados aí. Com 2 curas, 2 furas e 1 veneno. Vamos ver como é que atacou aí o Tevonite. Veio a vila aí com heróis 20 lá. O herói dele é fraco. 11. Ele pega 2 heróis acordados. Não teve medo. Pegou ali a ponta que estava mais próxima do centro da vila. Ele lança os gigas igual eu costumo fazer. Eu costumo fazer muito mais jogando direto. Agora estou jogando bem pouco. Jogando quase nada. Jogando às vezes só para poder estar no clã batendo papo. Aproveito e faço um ataquezinho. Mas não tem nenhuma vontade de atacar. E aí ele vai e lança agora a segunda leva de quebra-muros com fúria. Para dar mais força ao ataque. Jogou já um cura bem ali. Para fortalecer os gigas e as tropas. E já foram em direção à primeira ex-besta que já foi para o saco. Agora vamos em direção aos heróis. Ele segura a rainha contra o rei. Os magos e as outras tropas vêm detonando ali o centro da vila. Olha, a rainha foi ali para os ataques na lateral. Os magos e os bárbaros foram para a direita. Aqui no miolo vão todas as armas dançarem. Aí fica aquela galera presa no muro ali, né? Voltaria aquele outro pulinho. Mas não tem. Vai com o que tem. Então os magos destroem já a tesla aqui na ponta. O rei vai invadindo ali. Os maguinhos vão destruindo todos os índios copos que ele colocou na lateral. Para poder retardar o ataque, né? Essa defesa aí do Shedoshan. Do Han Hunters. E ali a rainha vem agora, a rainha 11. Ainda nem usou o feitiço da invisibilidade. O cara faz 62% aí numa vila com muro forte, defesa forte, heróis forte. Por isso que eu botei esse vídeo para você ver o seguinte. Não tem desculpa. Não tem excuse para mim, não. Se você sabe atacar, estrutura teu ataque. Vai com giga mesmo. As tropas básicas. Olha aí a felicidade da estratégia do meu amigo Estevonovic. Estevonovic, ele vai detonando aí a rainha que já usou a invisibilidade. Fez aí 72%, um ataque bem considerável para o nível de tropas e heróis que ele tinha. Parabéns aí. É isso. O CBN é para você uma mesca dos ataques do Brasil e o último ataque do gringo aí. Próxima vez pode estar seu vídeo aqui. Curte o canal, divulga para os seus amigos e vamos que vamos, galera. Um grande abraço do Homero Barros para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.